Salve, rapaziada! Salve, moçada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, rapaziada, iremos estar analisando as novas 15 skins do Mobile Legends. Rapaziada, são 15 skins, incluindo até mesmo skin chroma, tá? E no vídeo de hoje a gente vai ver todas elas. Não vou enrolar no início desse vídeo, porque tem muita coisa pra ver, senão o vídeo vai ficar extremamente longo, tá? Então já deixa aquele likezão e se inscreva no canal. Inclusive, rapaziada, quero mandar um salve pra Pandora, tá, rapaziada? Nesse vídeo aqui, porque esse vídeo foi ela que me mandou. Foi muito importante, porque eu realmente não estava prestando atenção, não sabia que isso tinha acontecido. Ela foi lá, tirou um tempinho dela, foi e mandou esse vídeo pra mim, tá? Então a gente vai estar utilizando o vídeo que ela mandou. Então já deixa aquele likezão e se inscreva no canal, como eu estava pedindo. E aproveita, se você for um inscrito, já deixa aquele likezão também. E muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo, tá? Vamos lá, rapaziada! Primeira skin que a gente vai estar vendo é a skin da Vexana, que aparentemente vai ser a melhor de todas, né? Porque em questões de níveis de efeito e apresentação... Lembrando, essa skin, ela não vai ser barata não, tá? Ela vai ser bem cara, na verdade. O preço dela vai ser astronômico. Nível muito alto mesmo. Mas é uma skin que talvez até valha a pena. Depende muito do que cada player julgar, né? A questão é, também depende muito do bolso de cada um, né? Mas olhando assim, o visual da personagem está muito fiel à Survey. Obviamente bem melhor. O estilo é bem diferenciado, né? Para uma personagem, ela sempre mantém o mesmo estilo, na verdade. Com essa questão do vestido e tudo mais. Mas é um visual diferente um pouquinho de muitas skins que a gente tem no game, né? E principalmente o background. É como se fosse um pouco Halloween, só que como se fosse um skin Halloween nível collector, né? Aparentemente. Mas ela ficou bem da hora e eu acho que ela tem apresentação também, tá? Eu nem sei qual vai ser a insígnia da skin. Cadê? Vamos... Olha aqui. Ela tem uma apresentação de aproximação, né? Acho que é o nível de skin. Sempre tem essas coisinhas aí. Mais uma. Isso me lembrou um pouquinho o Faramis. Mas esse, falando sério, esse golem aí com essa cara, com esse nariz ficou muito esquisito, véi. Me lembrou aqueles anão, só que gigante. Aqueles anão do... Esqueci, deixa pra lá. Senão a gente vai perder o time aqui, tá? Mas seguindo aqui, rapaziada, os ataques básicos da personagem. Bonito. E lembrando, esse vídeo aqui está com os efeitos finalizados, né? Olha a primeira habilidade e a invocação diferente, né? Explosão do caramba. Efeito muito bom. A primeira habilidade, quando você utiliza, tem um efeito bem diferentão das skins normal dela, né? Segunda habilidade é causas... Ela meio que está invocando como se fosse um pássaro, né? Ou é... Não é como se fosse. É um pássaro, só que de cristal diferente, porque eu não tinha visto, não. E tem invocação. Caramba. A invocação está muito bonito o efeito. Ele está bonito, só que esse chapéu e o nariz dele que está muito esquisito, véi. Só eu que achei isso. Não é possível. Eu acho que alguém deve ter achado também, né? Mas como eu tenho muito bem vexando, todo mundo vai adorar essa skin. Estou até vendo. Se eu falar mal dela aqui, estou até vendo os comentários já, tá? Vai seguindo aqui. Primeira habilidade novamente. Tem uns efeitos bem bacanas na personagem. Estou querendo mostrar o quê aqui? Essa primeira habilidade fica... Acho que de tudinho a primeira habilidade é que está com um efeitozinho mais diferente das skins da personagem. A invocação da espada do golem com... Em volta como se fosse aquela mão da antiga vexana. Bem diferente, né? Achei bem da hora. Estranho que está repetindo muito. Agora a gente vai ver o Fredrin, rapaziada. As skins que todo mundo estava esperando. Finalmente as skins All Star de 2024, né? Com o tema Sparkle, na verdade. Eu vou ter que comparar com o nível das stun em M-World, tá? Eu vou ter que dizer aqui, dependendo dos efeitos, qual é que for a melhor. No final da gente ver as três, eu vou e comento, tá? Mas essa do Fredrin estilo tá impecável, rapaziada. Tá impecável. Que estilo do caramba. Era exatamente como eu tinha imaginado. A skin do Fredrin vai ser a melhor em questão de visual, véi. Tá muito bonita. Apresentaçãozinha. Efeitozinho bacana pra caramba essas animações, véi. O background também tá bem bonito. Mas eu acho que o background stun de alguns skins, tipo a do Brody, eu acho que é melhor, tá? Na minha opinião. Primeira habilidade. Bacana também. O dashzão deixou um pouco a desejar, né? Mas também não dá pra exagerar no dash. Ataques básicos bacana. É, não dá pra exagerar no dash não. Mas ainda tem o ataque básico aprimorado, né? Terceira habilidade. Terceira habilidade tem um efeito bacana. Essa segunda habilidade tá essas coisas não. Mas a terceira habilidade até o momento é a melhorzinha de todas, tá? E tem a ultimate. E como sempre, a quarta habilidade é sempre a melhor, né? A última habilidade é sempre a que tem o melhor efeito de todos. Da hora pra caramba, véi. Só que... Só... Não tô... Eu acho que tá faltando explosão de efeito. A do Brody teve um efeito muito grande. A do Yim. Vários personagens tiveram um efeito muito grande. Só que... Ah, no caso a dele. Tá faltando um pouquinho, acho que, de explosão. Aquela questão de... O ânimo da explosão da skin, né? Tá bonito, mas... Pra nível 515... Talvez não tanto, né? E essa do Moskov, rapaziada. Essa aqui vai ser a cabulosa do All Star, né? Que skin do caramba, véi. Isso aqui seria o que? Isso gigante aqui, hein? Parece um escorpião. Vou ter que voltar aqui, rapidinho. É, não. É um dragão, rapaziada. São dragões, não. São escorpiões. Aquela estátua lá é basicamente... O que a invocação dele faz. A apresentação inicial, né? Esse dragãozinho que fica na armadura do personagem. Mas que skin do caramba, véi. Nível de efeito... Efeito não, né? Visual da apresentação tá muito top, véi. Nossa. Isso aqui vale... Eu acho que vale cada centavo. Depende também se for muito cara também, né? Mas eu acho que vai ser cara de todo jeito. Ataque básico da hora. Nível de efeito bonzinho. Ataque básico do personagem, nem ampliado, né? É, o dash ficou de se lascar, rapaziada. Que dash do caramba. Efeito bacana pra caramba. Esse do dash, véi. Ó, não deu pra ver, não. Tem um efeito bacana. Ah, agora, rapaziada. Era isso que eu tava esperando. Usar o dash com a segunda habilidade danoso foi tudo, né? Vai metade do... Da tela do... Sua que você recebeu o dano vai tá lascado, né? Porque você vai receber o dano todo e vai ficar todo confuso com os efeitos. A ultimate também ficou cabulosa pra caramba. Essa skin tá sensacional, véi. Ainda fica os dragãozinhos ali na borda da tela. Caramba, isso ficou muito top, véi. Acho que eu... Eu não vou voltar, não. Vamos seguir, rapaziada. Vamos seguir. A do Moskov tá em primeiro lugar, tá? Desculpa quem gostou da Vexana, quem gostou do Freddy, mas a do Moskov tá melhor até agora, tá? Temos a skin da Lilia, Membro Estrela. Membro Estrela é um pouco diferente, né? Aparentemente um visual único da personagem. A invocação dela é meio robótica. Diferente. Tem skin chroma pra caramba agora os Membros Estrela, véi. Essa roxinha... É a volta da ultimate. Bem embolada isso aqui, véi. A apresentação até que ficou boa, né, véi? Uma apresentação diferente da dos outros Membros Estrela. O reino fica diferente. O background muda tudo. Da hora. Essa aqui ficou mais bonitinha que a original. E temos aquela que muda a cor do cabelo, que muda a cor da roupa, que muda tudo. Só não muda os efeitos, né? Mas essa também ficou bonita. Caramba, fazia tempo que eu não vi uma geração de skin que todas as chroma fossem tão bonita quanto a principal, né? Quanto a skin normal. Mas dá hora pra caramba, véi. Agora vamos para o que realmente importa, né? Vamos ver os efeitos no campo de batalha. Primeira habilidade de invocação do robôzão lá. Nossa! Olha! Isso me lembrou um pouquinho o Mario, rapaziada. Aquela bala lá que eu esqueci o nome. Tem uma invocaçãozinha parecida. Bonito, rapaziada. Nível de Membros Estrela normal, né? Em questão de comparação, nível de Membros Estrela comum. Agora os efeitos dessa invocação ficou muito top, véi. A invocação em si, o estilo ficou diferente então ali. Teve uma explosão na tela inicial, ó. O efeito dá pra ver melhor. Na tela principal, no caso, né? Tela inicial. Tem um presente... Fica um efeitozinho bem melhorzinho ali, tá? Vai dar o recall. Cadê o Ultimate? O sapatinho. Acho que seria melhor ter utilizado o Ultimate normal. Deu um bug lá, o personagem saiu voando toda. E agora, rapaziada, a skin que todo mundo tava querendo saber como é que ia ser. A da Melissa, né? E a da Melissa vai ter Chroma, aparentemente, né? Primeira skin ao estar do Mobile Legends, ou até mesmo o antigo 515, né? Como chamava o evento antes. Que vai ter uma skin Chroma, né? Nenhuma teve. Agora imagina as skins Stun, que na minha opinião, até o momento ainda tão melhor do que essas. A do K, a dos M World e até mesmo aquela da Mia. Imagina elas com skin Chroma, hein, velho? Ia ser, rapaz... O sucesso ia ser dobrado do que teve na época, né? Acho que foi a skin que mais vendeu na história. Agora tá que o visual da personagem tá bem bonitão. A roupa tá bem estilosa. Tá parecendo um pouco a do Freddy, né? Na mesma pegada. E essa invocaçãozinha do bichinho dela, rapaziada, ficou bem diferentão, né? Fica com um raiozinho saindo ali muito da hora. Isso me lembra um personagem de algum canto. Mas até que ficou bonitinho, rapaz. Tem apresentação e invocação da guitarra. Acho que é só isso. Senão a gente vai ficar repetindo. E a skin Chroma da personagem, né? Vamos dar uma analisada. Vamos ver qual é que ficou melhor. Mas olhando assim rapidamente, eu acho que a original ficou melhor. A original até o momento parece que ficou melhor em questão de... É, a original ficou melhor. Essa aqui não curti muito, não. Acho que a cor em si não fez muito... Não fez muito... Não combinou tanto assim, não, tá? E só a roupa da personagem mudou. O bichinho dela nem teve mudança, tá? Ataque básico. Invocação do raio. Efeitozinho bacana, né, rapaziada? Quando acerta mesmo o ataque básico, fica o efeito bonito. Descisão tranquilo, mas a movimentação tá da hora. Não é muito grande nível de efeito. Não é tipo a Jujutsu Kaisen, que tem um nível de efeito no dash muito bom. Mas essa aqui também ficou bacana, tá? E, óbvio, a que mais é utilizada. Efeito bacana e a invocação do... Esqueci o nome desse bicho, véi. Eu esqueci o nome de tudo, tô ficando... É, véi mesmo. Tem uma cor diferente do comum dela, que atira. É, ficou com efeito bacana. Dá pra atrapalhar bem no campo de batalha. É importante levar em consideração isso, tá, rapaziada? Do quanto que uma skin atrapalha no campo de batalha pra gente botar pra quebrar, né? Pegar efeito nível skin hero, nível skin abissal, porque realmente complica a visão, né? E a ultimate? É o que falta. A invocação da ultimate. Rapaz, ficou boa, mas tá parecendo a do Freddy, né? Ah, é... Pela essas coisas todas, não. Tá, vamos ser sinceros. A ultimate... A segunda habilidade é melhor. A segunda habilidade tá melhor do que a ultimate. Dá pra atrapalhar? Dá sim, mas... Não foi isso tudo, não, tá? Seguindo aqui, rapaziada. Agora o revamp da skin épica. Cara pra caramba do Cloud, né, rapaziada? Eu já tinha... Inclusive, um dia antes, né? Do que eu tá gravando esse vídeo. Eu postei pra vocês o vídeo da artwork do personagem. E ele tá exatamente como a arte. Tá perfeito ao revamp. Tá perfeito a server em si, né? E tá da hora o visual do personagem. E essa skin, mais uma vez, já era cara. Agora que ele dá a nossa mesmo, né? Pra conseguir essa skin, vai ficar pior ainda, tá? Mas ela ficou bonitona. Tem um estilo diferentão. Superou um pouco, né? Superou um pouco aquela passada. Aquela passada realmente tava bem passada. Bem passada de tão antigo que tava, tá? O dragãozinho dele também é da hora. Ficou bonitinho. Agora vamos ver o que aqui importa. Ataque básico do personagem. Olha. É, primeira habilidade bonita. Tem invocaçãozinha ali da hora. Eu não sei exatamente o que é. Se é fogo. É um símbolo, rapaziada. Tem um símbolo saindo várias vezes. A eliminação acho que é exclusiva do evento. Acho que não tem nada a ver. Acho que é exclusiva do evento All Star. A invocação do dragão ficou bonita. E o teletransporte ficou mais bonito ainda. Olha, essa segunda habilidade também tá bonita, velho. Acho que ficou boa. Ih, esse efeitozinho que fez em cima do... Quando o teletransportou ficou como se fosse duas luzinhas assim, ó. E a Ultimate? É, a Ultimate tá bonita. Só que... É isso tudo? E eu não sei. Acho que não. Agora temos a do West, rapaziada. Pra finalmente poder comentar qual é a skin que eu achei mais da hora das três. Bom, em questão de visual, vamos esperar aqui. A apresentação desse aqui ficou do caramba também. A apresentação do West ganhou. A do West ganhou até o momento. Visual. Eu acho que... Caramba, pior que essa aqui ficou boa, velho. Mas eu acho que ainda do Fred ainda tá melhor em nível de visual. Mas essa aqui ficou cabuloso. Olha a sandália dele. Sandália boladona, meu amigo. O cara ganhou cinco centímetros de altura só com a sandália. É, acho que a apresentação dele tá melhor. O visual do Fred ainda tá melhor do que até da Melissa do que ele. Agora a questão principal é os efeitos, né? Vamos ver qual é que supera. Ataque básico aprimorado. Ataque básico comum. Os efeitos em um do ataque básico quando causa dano. Bonitinho. Primeira habilidade... Olha, a regeneração tá diferente de todas as skins do West, velho. A ultimate vai ficar cabulosa pra caramba, velho. Com esse efeito. Olha, rapaziada. Eu acho que essa aqui até o momento tá superior em nível de efeito, velho. Pena que o efeito das habilidades dele acabam muito rápido. Isso inclui a primeira habilidade e a segunda tudo. É, família. Eu acho que a ultimate em si dele, velho, superou todos os outros, velho. Quando eu uso o resto dos efeitos mesmo, eu acho que ficou melhor em qualidade, em questão de criatividade mesmo. Olha isso aqui, rapaziada. Sequenciado como se fosse um som. Diferente pra caramba, velho. É, eu acho que a do West em nível de efeito ficou melhor. A visual do Fred e em terceiro lugar, como nada, ficou a da Melissa, né? Rapaz, essa do West até que ficou bacana, meu irmão. Será que vale a pena pegar agora, parando pra pensar? No jogo de Estes, mas é mesmo assim, né? É um skin. Seguindo agora, rapaziada, falando da skin gratuita do All Star, né? Desse ano temos outras skins gratuitas também. E no caso, é a skin da Esmeralda. A skin que eu acho que eu tenho todas as skins da personagem. Provavelmente, essa aqui vai pra fila, né, rapaziada? Vai pra feira das minhas skins da Esmeralda. E eu joguei uma boa época de Esmeralda, mas... Eu tenho mais skin do que tempo de jogo, eu acho. E a skin chroma da personagem. A skin chroma ficou melhor. Mesmo com essa coloração que não chama tanta atenção em comparação, mas eu acho que ela ficou melhor do que a original. Agora não. Tem algumas coisas diferentes na personagem, né? Eu acho que a Muton, toda vez que lançou a skin, eles mexem em umas coisas que tiram a característica base da personagem. Mas aí não vamos entrar em detalhes, não. Seguindo aqui, rapaziada, a utilização do escudo. Bacana, não tem essas coisas todas. Mas agora é importante a gente comparar com a skin da Rafaela, tá? Rapaz. Ela tem uma skin com efeito parecido, só que a coloração que é diferente só, né? Pô, eu tô ficando maluco. Essa ultimate ficou cabulosa pra caramba. É, rapaziada, essa habilidade do giro parece um pouco com a skin que a personagem tem. Eu não sei qual é a skin. Não é a Blazing. Rapaz, é uma skin que eu acho que é limitada, inclusive. Eu vou dar uma olhada depois, porque senão eu vou esquecer e depois eu não lembro de nada. E temos a skin da Lolita. Aparentemente aqui é a skin especial gratuita, né? A coloração era diferente na Survey, mas aparentemente teve as mudanças na coloração. Mas isso é normal, tá, rapaziada? Faz parte. Então, o negócio aqui. O escudão da personagemzinho bacana. Lembrando, rapaziada, a skin gratuita não dá pra exigir tanto em nível de efeito. Assim não, tá? Mas mesmo assim, a da Esmeralda ficou bacana. Essa aqui provavelmente também deve estar. Precisei dar um corte rápido aqui, tá, família? Porque esse vídeo tá ficando, acho que um pouquinho longo já. E agora só falta o quê? A ultimate pra gente ver o efeito dessa skin, né? Tá bonito, tá bonito, rapaziada. Tá bonito. Vou falar essas coisas todas. Não, mas tá bonito. Vamos embora, rapaziada. Senão a gente não acaba hoje não. Isso aqui não, tá? Tem muita coisa pra gente estar vendo. Agora, a skin do Terizla, como eu tinha falado pra vocês no último vídeo. Quando saiu a questão da Survey, do personagem tem desenvolvimento novamente na atualização. Eu imaginei que seria o lançamento da skin, né? Finalmente. Aquela skin que saiu lá no ano passado. Bola do... Bolado. Visual do caramba. Vamos ser sinceros. Que visual do caramba dessa skin aqui. Ela é Moscovia aqui em nível de visual. Eu acho que eu mais achei cabuloso, tá? Mas é porque eu gosto desses estilos exagerados de skin. Uma coisa mais brutal, tá? Mas esse aqui também tá do caramba. Essa skin, véi. Isso aí. Épica limitada? Agora paramos pra pensar. É época limitada ou não, rapaziada? É época de loja. Por favor, que seja época de loja, véi. Por favor, que seja época de loja. Ninguém merece. Tá pagando caro. Ataques básicos. Bons ataques básicos. Lembrou um pouquinho a do Baal. Olha, da hora, rapaziada. Isso aí, hein? Fica da hora esse efeito aí, hein? Essa puxada ali da alma, né? Que vai arrancando a vida. Da hora pra caramba. Uou, essa habilidade ficou boa, hein, véi? Essa habilidade ficou boa pra caramba, meu irmão. Como o personagem vai combar muito na Ultimate e nas habilidades, vai ficar do caramba. Que é, rapaziada? Essa Ultimate ficou cabulosa pra caramba. Lembrou a do Baal. Um monte mesmo, véi. No mesmo estilo. E temos a skin parecida, né? Aparentemente aqui, que é a Collector da Edith. Essa skin Collector da Edith, ela já saiu. E efeitos também. Eu não sei se teve atualização. Mas eu acho que não, tá? É, exatamente igual a apresentação. Não teve mudanças praticamente nenhuma. Acho que praticamente nenhuma, não. Acho que não teve mudança nenhuma, na verdade, né? Próximo é a skin Collector do game. Inclusive, no servidor avançado já saiu a data, tá, rapaziada? Das skins, dos lançamentos e tudo mais, tá? Então, vamos logo pra questão dos efeitos aqui. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Primeira habilidade. Efeitozinho bacana. Ataque básico bonitinho ali da armadura. Dash, o salto normalmente não tem muito efeito em nada mesmo, né? Mas esse aqui também, ó... Ultimate provavelmente vai ser o melhor, né? Como sempre. Quebra da Ultimate, bacana o efeito de saída. Ataques básicos. Primeira habilidade. E segunda habilidade. É, como imaginado, a segunda habilidade é o que compensa boa parte da skin, né? Sinceramente, não é lá essas coisas todas não, mas... Acho que tá tranquilo, tá? Também não... Não vou dizer que não dá pra exigir, porque dá, né? Pra rapaziada. Tem que exigir, porque é uma skin Collector, né? E agora as skins mais paia no final do vídeo, como sempre, né? Skin Elite, primeira skin de recarga da Season. Que vai ser a do Harley. Que, na minha opinião, vai ser exatamente igual ao personagem. Efeitos eu nem vi, mas até sei. Mas o visual também tá bacana. Parece um lordzinho, né? Um lord mago. Gostei do visual, rapaziada. Gostei do visual. Eu ainda tô pensando nas skins, rapaziada, de Black Clover. Dá pra fazer muita skin da hora, tá? É exatamente como eu pensei. É basicamente as mesmas skins, só que com coloração diferente. Efeitos parecidos, né, família? É, também não vou ficar aqui não, tá, rapaziada? Quando a skin não tem muita graça assim não, vamos embora. E agora, rapaziada, skin da Benedetta. Skin MPL de 2024. Skin bolada pra caramba, né? E isso aqui eu já vi os efeitos. Vou adiantando pra vocês aqui, que esses aqui eu já vi os efeitos. Falando aqui pra vocês, rapaziada, a Ultimate tá cabulosa. 10xão bacana. Da hora, rapaziada. Você vê isso aqui na MPL, ia ser bacana pra caramba, né? Ih, legal. Legal. Tá bonzinho. Essa é a segunda habilidade ali. E a Ultimate, como sempre, ia ser a melhor. Os cortezinhos bacana. Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá? Acho que não tem mais nenhuma skin. Ou será que tem? Tem a do Dig, rapaziada. A skin do Dig, que é a skin de Season. Essa aqui eu já trouxe pra vocês, então não vou insistir, tá? Mas é isso aí, família. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. E se inscrevendo no canal, tá? Mas é isso, família. Nos vemos no próximo vídeo. E falou.